Oi pessoal, eu estou aqui para pedir a ajuda de todo mundo para a campanha de assinaturas solidárias do 247. Uma das maiores desgraças que podem acontecer a uma sociedade é a falta de vozes plurais. O pensamento único é um mal que tem que ser combatido por todo mundo que defende a democracia, que defende a tolerância, que defende o acesso à informação e o direito de difundir informação. O jornalismo é um serviço público indispensável para uma sociedade democrática. Aqui, como todo mundo sabe, a gente ouve opiniões, sabe de notícias que a gente não vai ter assistindo o noticiário da televisão das oito e meia da noite. Portanto, apoiar o 247 é uma maneira de conhecer opiniões que a gente pode estar de acordo com elas, pode discordar delas, mas que são indispensáveis para que cada um possa sozinho formar o seu juízo, para que conhecendo as cabeças e as opiniões alheias, as mais diversas, a gente possa formar a nossa própria opinião. É isso aí. Valeu. Valeu.